Jesus, divino esposo Jesus, divino esposo Dá-nos teu coração Ele nos dará um gozo De eterna salvação O coração perfeito Do amável Salvador Abrazo nosso peito De teu divino amor Abrazo nosso peito De teu divino amor Amém 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 Me ensina, mestre, eu sei, ó. Não deve sempre achar a inesgotável dia. Da compaixão sem par, o coração perfeito. Do amável Salvador, abraço o nosso peito. Do teu divino amor, abraço o nosso peito. Do teu divino amor. Amém. Nasça em teu caro e estreia, Jesus a nós se dá. Milagre, que estás eia. Deu ser maior ao ar. O coração perfeito do amável Salvador. Abraço o nosso peito. De teu divino amor. Abraço o nosso peito. De teu divino amor. Amém. 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 E para o perdão E para a glória porta Jesus teu coração O coração perfeito Do amável salvador Abraço nosso peito De teu divino amor Abraço nosso peito De teu divino amor Abraço nosso peito De teu divino amor Abraço nosso peito Abraço nosso peito De teu divino amor Abraço nosso peito De teu divino amor De teu divino amor Abraço nosso peito De teu divino amor De teu divino amor De teu divino amor